A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 É, foi inapetível Precisa o que, irmão? Vai de tarde, né? Que hora? Que hora? Eu não sou muito, com que hora vai passar lá pra pegar? Sei, não sei, não É doido, pessoal, indo mais tarde então É umas 6h30, 7h30, tá bom Aqui tá todo esse caminhão ou é grupo separado? Sim 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 Aqui tá todo esse caminhão ou é grupo separado? Sim Sim annexão Sem A boa 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 óle vai fazer mal já vem aí Poe Tchau, tchau. Tchau, tchau.